Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Galera, foi ontem mesmo que nós trouxemos para vocês um vídeo em que a gente falava que a Ubisoft estava despencando e perdendo milhões e milhões de dólares. Parece que as ações mais recentes da empresa, como meter um jogo pago de 200 conto que estava cheio de microtransações Pay to Win, aparentemente não é um bom negócio e os caras acabaram perdendo muito dinheiro em geral. Porque os gamers boicotaram e vocês que estão assistindo esse vídeo fizeram parte desse movimento. Conseguiram provar para a Ubisoft que ela não pode simplesmente ficar fazendo o que ela acredita que é certo, enquanto ferra os consumidores. E cara, a desculpinha que eles estão dando para o motivo dessa queda é ridícula. Porque apesar de eles adiarem os seus jogos e falarem que precisam lançar eles com qualidade, que é uma coisa que todo mundo concorda, eles ainda não conseguem admitir que a maneira que eles estão trabalhando essas microtransações é uma coisa errada, velho. Impressionante como eles não abrem o olho. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central e agora eu e o White vamos explicar para vocês a desculpinha e sua rapada que a Ubisoft está dando para esse problema de microtransações e financeiro que eles receberam recentemente. Mano, as empresas, os desenvolvedores, os CEOs dessas grandes empresas de games estão achando que a gente é babaca, velho. Não é possível. Os caras dão declarações, dando desculpas e aí acha que a gente não sabe o real motivo deles estarem fazendo tudo isso. Então a gente vai passar tudo para vocês hoje e vamos fazer um debate muito bom aqui. Exato. Então vamos passar essas informações e explicar para vocês tudo o que aconteceu. Mas antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outras sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. Galera, ontem mesmo a gente trouxe vídeo, cara, naquele vídeo a gente falou, as ações da Ubisoft caíram 20% recentemente, os caras perderam muita grana de investidores. A receita operacional deles caiu 93%, né? É pesado. Caiu 93% da receita operacional deles. Os caras perderam muita, muita grana recentemente. E por que tudo isso? Por causa do flop, que foi o lançamento de Ghost Recon Breakpoint. Aí o Ubisoft estava apostando muito no Ghost Recon, eles realmente esperavam que o jogo ia vender muito. E cara, ele até tinha o potencial de vender ok, de vender decentemente. Só que, quando ele foi lançado e nós colocamos as mãos no jogo para poder testar, Galera, a gente viu que o que? O jogo estava recheado de microtransação Pay2Win. Microtransação que faz você ser melhor que outros jogadores. Porque ele é um jogo online, tem multiplayer, tem PVP. E cara, no jogo você pode comprar armas, acessórios para armas, veículos, todas as skins possíveis. E o mais importante, você pode comprar pontos de habilidade, velho. Você pode comprar pontos de habilidade, ou seja, você começa o jogo e já está level 100, já está com tudo no máximo. Enquanto o cara que acabou de jogar, acabou de começar a jogar, está no level 0, tem que upar como qualquer um. E por que a gente falava que era Pay2Win? Porque todo o progresso que você tem na campanha, tipo, se você achar uma arma na campanha, e você entrar no multiplayer, você pode usar essa arma, entendeu? Então o cara que compra tudo, que compra todas as habilidades, automaticamente ele já tem tudo isso no multiplayer também, entendeu? Então, totalmente Pay2Win. Totalmente errado, velho. Sem falar de outras... Mano, os caras colocaram passe de temporada, também é pago. Passe de batalha, também é pago. Poupa tempo, olha só que lixo. Poupa tempo, também está errado. XP boost, né? Essas coisas tudo. Tudo, tudo que você imaginar de microtransação, tem no Breakpoint. Mano, a gente viu aquilo, a gente ficou horrorizado. Porque, porra, você já paga 200 pau no jogo. Aí você não consegue nem uma skin de uma arma. Você não consegue nem pegar a arma, você tem que pagar por tudo isso. Isso não é a primeira vez que a gente critica, né? Tipo, nos últimos Assassin's Creed, já teve poupa tempo. A gente sempre, quando faz análise, diz pra vocês, ó. Tem loja, tem microtransação, tem coisa Pay2Win aqui, tem. Só que a gente nunca criticou tanto, porque o Assassin's Creed é um jogo single player. O cara que está comprando um boost de XP, um negocinho ali, uma arma, ele está se auto-sabotando, né? Porque não tem outra pessoa envolvida. Está pagando mais para jogar menos. Exato, tipo, o cara está pagando mais para ter uma experiência reduzida. E ainda, a crítica sempre foi em cima dos desenvolvedores por fazerem o jogo ficar mais difícil para o cara ser obrigado a querer comprar, entendeu? Para induzir a pessoa, manipular a pessoa, entendeu? Mas a gente nunca fez uma crítica tão pesada a ele porque é um single player. Mas nesse caso aqui do Ghost Recon, tinha multiplayer. E aí o buraco é mais embaixo, né? É ainda pior, é mais nojento ainda, tá ligado? E o que acontece, a gente falou dessa situação, toda a internet falou dessa situação. Vocês, caros cientes, vocês também reclamaram dos caros gamers. E aí devido a isso, devido a esse boycott, devido a essas críticas, mano, ninguém comprou o Breakpoint, tá ligado? O game flopou violentamente. Como a gente falou, 93% de perdas de... Qual que é o termo que você falou agora? Receita operacional. Receita operacional caiu, velho. Todos os produtos que a empresa vende relacionados a seus jogos, etc. Vem dessa receita. E aí, mano, menos 93% de acordo com o outro período do ano passado, se eu não me engano. Então assim, queda bruta, tá ligado? Queda brutal. Violentíssima, violentíssima. E aí o que acontece, devido a esse flop violento que eles receberam, eles anunciaram que eles vão adiar três jogos, que seria o Watch Dogs Legion, o Gods and Monsters, e também o novo Rainbow Six Quarantine. Eles anunciaram que eles vão adiar esses jogos pra que eles tenham mais tempo pra eles estarem completos. Por quê? Além de tudo isso, o Breakpoint ainda lançou todo quebrado. Você tava com problema de sincronização, você ficava caindo, bugs pra caralho. Então assim, todos esses bugs da Bugsoft fizeram eles abrirem o olho e falarem, meu Deus, mano, a gente cagou tanto o lançamento do Breakpoint que é melhor a gente adiar e dá mais tempo pro Watch Dogs não lançar cagado também, entendeu? Então não tem jogo da Ubisoft início do ano que vem, só a partir de abril. E aí toda essa situação fez as ações da Ubisoft despincarem, tá ligado? Tudo isso junto. Adiamento de jogo, lançamento cagado, perca de dinheiro, as ações deles caíram pra caralho, tá ligado? E o que acontece, ao invés dos caras admitirem, nós fizemos cagada, nós colocamos microtransação violenta em um jogo pago online. Colocamos pay to win. Nós lançamos um jogo que não estava completo. Nós fizemos cagada, pedimos desculpas. Não, não, não. O CEO da Ubisoft, recentemente, foi em uma entrevista e ele falou que, tipo, mano, os jogos da Ubisoft não tem pay to win. Ah não, isso tá de brincadeira, né, velho? Não, não tem pay to win. Então eu sou o papa. Olha isso, o Ice Guillemont, ele que é o CEO, ele afirma que, abre aspas, as microtransações são opcionais nos jogos da Ubisoft. Obrigado, né, graças a Deus, né, que o jogo é pago e a microtransação é opcional. Porque se você me obrigasse a pagar por essas microtransações, é que eu não comprava essa porra desse jogo mesmo, né, velho? Aí o cara vai lá e fala, olha a desculpinha esfarrapada do Breakpoint. Em games como Ghost Recon Wildlands, nós tínhamos uma loja e as pessoas compravam itens lá. O que fizemos foi dar mais opções no começo de Breakpoint. Mano, peraí. A desculpa dele é que a galera usava a loja no Wildlands e agora eles queriam dar mais opções, White. Mais opções é pay to win? Vender pontos de habilidade? Mano, quem pediu isso, Ubisoft? Vocês falaram que... Não, vocês estão falando que vocês estão dando mais opções. Mano, ninguém quer mais opções. Ninguém quer ir lá e comprar pontos de habilidade. Porque isso é quebrado, velho. Você quebra o balanceamento do seu jogo. Fica injusto. Ninguém quer ver todas as armas e todos os veículos na loja. Ninguém quer ter que comprar poupa a tempo. Eu quero jogar uma porra de um jogo que é balanceado bem feito. Custa você fazer isso, velho? A gente já aceita, a gente já meio que engole, né? Aceitar é meio tenso, mas a gente engole quando vocês colocam milhões de skins em um jogo pago. Por quê? Porque é uma skin e não interfere. E aí, vocês estão colocando itens no jogo que não são skins. É a arma em si. Você estava vendendo o recipe, você estava fazendo a receita, você comprava a receita para poder produzir a arma dentro do jogo, velho. E se não bastasse, os caras estavam vendendo os materiais para craftar o bagulho. Então, tipo... Tinha tudo. Tinha tudo. E ele ainda continua. Entendemos que ela foi vista como muito grande e não foi aprovada nem um pouco. Mas isso veio do fato que jogadores passavam tempo comprando coisas nas lojas de Wildlands. E nossas equipes pensaram que poderiam dar oportunidade para mais escolhas de compra. Isso não foi bem interpretado, mas era o objetivo. Ah, mano, por favor, não me venha com esse papinho. Não me venha com esse papinho de que, ah, os gamers compravam coisas na loja do jogo anterior, então vamos colocar mais coisas nessa loja. Não, velho. Não é assim que funciona. A galera comprava na loja anterior o quê? Skins. Comprava o quê? DLCs. E agora vocês vão dar mais opções. Dei não é mais opções, daí é quebrar o balançamento do seu jogo. Caralho. Ah, você jogou muito Wildlands. Era skin, né? Não tinha nada pertinho naquele jogo. Tinha skin, velho. Tinha skin. O que você podia fazer era comprar um spawn de um veículo que você encontrava também aleatoriamente. Coisa que eles retiraram da loja. Retiraram da loja porque eles tiveram bom senso, mano. Sim. Mas eles passaram todos os limites aqui, tá ligado? E eles ainda justificam tudo com quando somos capazes de organizar eventos que fazem as pessoas continuarem nos jogos. Elas estão gastando dinheiro em nossos games de tempos em tempos. O que consideramos é que trazendo uma experiência de alta qualidade, nós podemos aumentar as receitas do jogo sabendo que é por isso que criamos mais conteúdos regularmente. Ou seja, ele quer dizer que como estamos fazendo eventos, atualizações, DLCs, precisamos ganhar em cima disso. Por isso estamos fazendo essas micotransações. Mas tipo, mano, pera aí. O jogo lançou hoje. Hoje. Não tem nada. Nada além do que vocês já entregaram pra gente. Vocês estão querendo cobrar a mais? Ah não, velho. Senta. Na boa. Senta. Na boa. O cara não entregou nada além do prometido. E já tá cobrando por isso. O cara tá cobrando pela promessa. Você acha justo isso, mano? Porra, primeiro você me dá atualização e aí eu pago por ela se eu quiser, porra. Não é muito mais fácil isso? Se eu não sabe, a DLC paga. Eu quero saber o que é justo pras empresas de games atualmente. O que é justo pra eles? Porque o preço do jogo, já você pagar pelo software que eles produziram, já não é justo. Vocês estão produzindo o jogo, a gente compra o jogo e a gente joga o jogo. Se você quer criar mais conteúdo, você pode cobrar por esse conteúdo? Sim. Só que o que eles fazem? Muitas empresas fazem o jogo, dividem ele em 3, 4 partes pra poder ganhar mais. Certo? Que é muito cozice, na minha opinião. Mas, se a Ubisoft lança um jogo, ok, pô, um jogo bom, um jogo perfeitinho ali, pô, tá gostoso de jogar, sem microtransação, cobrou lá os 60 dólares, e depois de 6 meses, 1 ano, eles chegam e falam assim, ó, galera, estamos fazendo uma DLC aqui que vai aumentar a campanha do jogo em 10 horas. Vamos cobrar tanto. Mano, quem quer compra? Vocês criaram conteúdo a mais, vocês fizeram um tratamento The Witcher, que a CD fala sempre. Mano, pega a DLC de The Witcher, você não tem vontade de comprar depois que joga o jogo? Você tem, mano, porque é uma continuação grande, é uma expansão grande, não é tipo um negócio cagado ali só pra vender mais. Jogos como serviço, a gente já falou aqui, é o câncer atualmente. Por quê? Não é porque jogo como serviço é ruim, é porque não sabem fazer, velho. Essa é a questão. Se fizessem um jogo como serviço decente, o The Witcher pra mim pode ser considerado um jogo como serviço? Teoricamente sim, porque os caras fizeram outras DLCs, entendeu? A diferença é que os caras fizeram, cobraram e tá ali, mano, comprou quem quer, ponto. Mas não, aí pega aí, o cara lança a Enter, lança The Division 2. Mano, os caras querem ganhar toda hora com skin, com coisa, mas pay to win, pelo amor de Deus, não, cara, para com essa porra. Sem falar que o The Witcher entregou um monte de atualização gratuita, um monte de modos de jogo gratuito, e aí essas grandes DLCs com novos mapas, novas missões, aí eles cobraram. Mas era uma experiência separada a mais. O que a Ubisoft, o que a EA, o que essas empresas estão fazendo, não é isso. Eles estão indo lá, falando, ai gente, lançamos aqui duas armas novas, um personagem... Isso é um jogo como serviço pra eles. Isso é um jogo como serviço. Agora, a loja agora tá com 50 mil novas opções, de gastar dinheiro. Gasta dinheiro lá. Porra, mano, não me dá vontade, tá ligado? Não me dá vontade. E outra, a maneira que eles trazem isso, querendo justificar essas microtransações, querendo dar mais opção, não cola, velho. Não cola. É uma questão de bom senso. O que tá faltando nessas empresas é bom senso. Eles perderam bom senso pensando apenas nos cifrões. Eles só tão pensando no dinheiro. Eles não tão pensando no bom senso, em como o jogador pensa, e cara, se vale de fato a pena gastar dinheiro com isso. Eles esqueceram que somos seres humanos e só tão vendo a gente como estatísticas. É isso que somos pra essas empresas. Estatísticas e dólares. Então, abram o olho e parem de ser idiotas, parem de ser fanboys e ficar defendendo empresa, porque empresa nenhuma vai defender você, velho. Você tem que se defender e você tem que lutar pela melhoria do mundo dos games, porque ninguém vai fazer isso por você. Ninguém. Eu espero só que essa questão deles adiarem os jogos deles façam eles perceberem que de fato, se eles não lançarem um jogo perfeitinho no lançamento, ninguém compra. Vulgo breakpoint. Se eles lançarem essa porra cheia de me encontrar na ação, ninguém compra. Vulgo breakpoint. Então, vamos ver se esse adiamento que eles fizeram, esse adiantamento que eles fizeram aí, vai ser só por questão de ter certeza que eles não vão cagar ou se eles realmente vão abrir os olhos para o que está acontecendo. Eu espero que eles que eles precisavam nos olhos, porque senão, vai ficar cada vez pior para eles e essas ações vão passar de 20% em queda, não é mesmo? De qualquer maneira, agora eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo, qual que é a sua opinião em relação ao Ubisoft? O que você acha dessas desculpinhas que eles estão dando? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos tempos de batalha. Até mais!